Nós estamos aqui na Vila Pedreira, no rio Anapu, aqui na Floresta Nacional do Caxiwanan, na ilha do Marajó. Chegamos hoje, quatro dias de viagem de Minas Gerais até aqui, e estamos aqui para a gente fazer a obra missionária. Vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui na frente da vila. Estamos no meio da Amazônia. Aqui é a comunidade, igreja ali, para cá tem umas casas, aqui é uma comunidade ribeirinha, no meio da floresta amazônica. Aqui é a entrada da comunidade, ali o rio. Rio Anapu. Muita palmeira de açaí. Vou tentar chegar mais próximo do rio para mostrar para vocês. Olha, aqui é o sistema de placa solar que chegou para os ribeirinhos aqui da Amazônia. Antes a energia era movida a motor, motor a óleo, óleo diesel. Agora chegou as placas solar aqui para eles. Então facilita muito a vida aqui dos ribeirinhos. Nós estamos em época de verão. Na época de inverno isso aqui fica, sobe muita água. Bastante água. Olha aí. E olha aí. Vou puxar um zoom aqui. Essa ponte de madeira aqui que nós estamos andando se chama trapiche. Ela é mais de 100 metros aqui para dentro do rio. Porque a água do rio não vem até aqui, só no tempo de inverno. Então os barcos têm que ficar ancorados ali no começo. E dali o pessoal vem para a vila. Mostrando aqui para vocês. Um lugar muito lindo aqui na Amazônia. Aqui é na beira do rio Anapu. Você olha, você pensa que é o mar. Mas tudo isso aqui é água doce. Nós estamos aqui na Amazônia. Nós estamos aqui para fazer um trabalho missionário aqui. Nessa comunidade ribeirinha e outras comunidades aqui próximas. Olha o barco aqui. Aqui tirando algumas coisas. Essas coisas aí é para a gente montar as cestas básicas para doar para a família. E é isso aí. Esteja acompanhando aí os nossos vídeos. Tchau.